Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, é só confiar em Deus que tudo vai ficar bem. Meus amores, desde já, como sempre, primeiramente, nós vamos aqui agradecer ao nosso Deus, agradecer o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu, meu Deus, sou muito grata ao Senhor pela minha vida, pela minha família, pelo dom, o talento que o Senhor concedeu nas minhas mãos, que eu posso estar compartilhando com as outras pessoas. Então, eu sou muito grata, sou muito grata pelos meus netos, pelas minhas três marias, Ana Clara, a Helena e a Manu. Muito obrigada, meu Deus, pelas minhas netinhas, pelas minhas três marias, muito obrigada, Senhor. E obrigada, meninas, a todas vocês. Então, quando a gente for fazer algo, primeiramente, vamos agradecer a Deus. Obrigada, meu Salvador Jesus Cristo. E vocês, menina, que estão caindo de paraquedas, cai, cai, balão, cai aqui, ó, no Ateliê WJ Salada de Fruta. Meus amores, para quem não me conhece, gente, eu vou começar a deixar o meu nome, que às vezes eu recebo muitos comentários, muitas meninas me procurando como é o meu nome. Eu me chamo Geni, artesã do canal Ateliê WJ, tá bom, meus amores? Então, meninas, eu sei que vocês gostam de peças práticas, rápida e objetiva, então a aulinha de hoje vai ser assim, rápida, prática e objetiva. Como sempre eu vou apresentar aqui para vocês, hoje nós vamos fazer essa fofurice, esse lindinho pezinho de porta. Às vezes vocês podem falar assim, gente, peso de porta? Sim. Porque eu sei que é uma peça que vocês gostam bastante, eu vejo que vocês curtem muito o peso de porta e muita gente faz. Eu tenho uma seguidora que ela está fazendo todas as peças aqui do canal, eu estou muito feliz com ela. O nome dela, deixa eu ver aqui, meu Deus, o nome dela é Maria José. Ela está fazendo todas as peças aqui do canal e eu estou muito feliz por isso. Então, aqui tem mais uma Maria para você fazer aí juntinho comigo. Meus amores, para quem não tem máquina de costura, o peso de porta, peças utilitárias, prática, rápida, é maravilhoso. Porque vocês vão fazer e vão comprar a máquina de vocês. Então, vamos lá. Olha para vocês verem que fofura nós vamos fazer juntinho aqui, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aulinha. E continuando o nosso bate-papo, meninas, porque eu gosto de fazer as peças e estar conversando, batendo papo aí com vocês. Olha que fofura. Primeiro, às vezes vocês falam assim que eu não deixo, procura muito o material que eu uso. Gente, eu sempre deixo aí nos vídeos, eu sempre falo, aqui eu estou trabalhando com oxfó, tá? Essas peças aqui são feitas no oxfó. Então, vamos reservar elas aqui e vamos para a nossa aula, tá bom? Deixa elas aqui no cantinho, deixa eu sentar mais aqui, para que nós venha trabalhar com nossas pecinhas aqui, fazendo essas fofurice. Então, para que nós vai fazer esse lindo peso de porta, eu estou trabalhando com oxfó. Então, eu vou precisar de 7 pétalas, medindo 14 por 14, um quadrado de 14 por 14. Então, eu vou precisar de 7. Como é que eu vou fazer? Deixa eu fazer aqui mais prático para vocês entenderem. Eu dobro aqui, ó, pontinha com pontinha. Alfineto aqui. Eu preciso de 7. Eu já trouxe 3 aqui na minha agulha, vou fazer mais 4. Então, dobra aqui novamente. Põe o alfinetinho. Esse alfinete aqui nos ajuda bastante, viu meninas? Vai nos auxiliar. É... Auxilia bastante para quem está iniciando, tá? Eu estou colocando o alfinete aqui para vocês aí que estão começando no artesanato. Porque, para quem já sabe, não precisa, né gente? Mas, vamos procurar aqui ajudar a quem está começando, tá? Então, dobrando assim, ó. Pontinha com pontinha. E põe aqui o meu alfinete. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha tesoura e vou só arredondar aqui essa pontinha, ó. Ó, desse jeito. Todas as pontinhas. Não precisa preocupar com, ah, se não ficar tudo certinho, gente, não tem problema, tá? Só fazer isso aqui. Só tirar a pontinha. Desta forma. Ok? Então, está aqui as nossas 4 pétalas. Aqui eu já tenho 3 que já está aqui. Já comecei aqui a fazer o alinhavo. Deixa eu ver aqui. Parece que tem um nó aqui na minha linha, gente. Não acredito. Quero fazer algo rápido e o negócio vai dificultando aqui, né meninas? Deixa eu tirar aqui a linha aqui, gente, para colocar outra linha aqui na agulha que dê um nó. Lembrando que eu estou usando aqui a linha de poliamida, que é uma linha forte, mas vocês podem estar usando a linha de pipa ou a linha de pêsseponto. Eu uso a linha de poliamida, eu ainda coloco dois fios, tá? Ainda coloco assim dois fiozinhos. Vou aqui fazer o meu arremar, aqui um nozinho, tá? Fez um nó aqui no meio da linha, não deu para trabalhar, né gente? Fazer com calma. O artesanato, gente, é calma. Não adianta a gente ficar nervosa porque não vai resolver o problema. Se você está fazendo uma peça e dá algum erro e você vê que vai ficar nervosa, você deixa lá, sai um pouquinho, vai lá, toma um suco, toma um ar, depois você volta, tá bom? Pronto. Então já tem três aqui. O que eu vou fazer? Eu vou alinhavar aqui a voltinha todinha, tá? O nosso famoso fuxiquinho. Gente, fuxico tem vários modelos de fuxico. Tem variedade de modelinho de fuxico para vocês abusar da criatividade de vocês, tá? Usa a criatividade de vocês porque sabedoria Deus te deu, inteligência também. Então é só pôr em prática mesmo. E o artesanato, quando você está montando uma peça, você já... Ó, tiro o meu alfinete. Você já vai tendo ideias para outras peças. Porque é maravilhoso. Eu vivo do artesanato. Às vezes tem gente que fala assim, ah, o artesanato... Gente, se você focar no seu trabalho com amor, com carinho, responsabilidade acima de tudo. Porque isso aqui é um trabalho. Isso aqui não é uma brincadeira. Apesar que eu sempre falo que a gente trabalha brincando porque a gente trabalha se divertindo. Mas é com muita responsabilidade, tá bom? Olha que fofura que fica, gente. Ó, aqui já tem cinco. Olha se está pegando todas as pontinhas aqui, tá? Não precisa fazer pontinho pequenininho. Só precisa pegar os dois tecidinhos, tá? É diferente essa flor. Linda demais. Dá para fazer porta-pano de prato também aqui, ó. Você pode estar fazendo ela no porta-pano de prato que fica muito linda. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O alinhavo é assim, ó. Tá? A voltinha todinha aqui, ó. Por isso que é bom arredondar essa pontinha aqui, porque fica mais fácil. A última pétala. Muito fácil de fazer, gente. O oxfó não é caro. Fica linda as peças, maravilhosa. Fica a cara da riqueza, tá? Dá para vocês ganhar uma grana extra aí maravilhosa. Se você fazer a sua peça bem feitinha no capricho, dá para vocês ganhar um dinheiro, porque peso de porta-pano de prato vende muito. Porta-pano de prato vende bastante. Que essa mesma flor aqui, você pode estar fazendo porta-pano de prato. Ó, fiz isso aqui. Vou juntar aqui, ó. Não fecho totalmente, tá? Não fecho totalmente. Agora eu vou unir aqui uma na outra. Faça as união bem feitas. Porque também não vai, não adianta você fazer uma peça, você vender na outra semana a sua cliente vir reclamar que o negócio está tudo desmanchando, descolando, descosturando, tá? Capricha aí. Ó, ficou assim. Tá? Ficou assim. Vamos reservar aqui a nossa flor. Vamos reservar. E agora, para a gente fazer esse meio aqui, ó, esse miolo aqui, para ficar essa rosa linda, maravilhinda, eu vou explicar aqui para você. A gente tem que cortar o nosso tecido aqui, ó, a nossa faixa. Não é uma faixa reta. Nós temos que cortar assim, ó. Aqui, eu chamo a 40 graus, tá? Eu vou colocando, ó. Igual, aqui está viazado, tá? É o viés. É igual você tirar um viés. Ó, como é que está o meu pano aqui, tá? Tipo um lenço. Então, eu vou cortar nessa borda aqui. Como é que eu faço? Eu vou colocando o alfinete, tá? Para te auxiliar. Porque se você passar o ferro, aí vai vincar isso aqui, não vai ficar legal. Você vai pôr no alfinete. E você vai cortando, tá? A volta todinha assim, tá bom? Então, vamos lá. Trouxe aqui a minha, já está aqui cortada. Deixa eu medir o meu aqui, quanto que está medindo. Esse meu aqui está medindo 85, 85 de comprimento por 9 de largura. Lembrando que vocês podem estar emendando, cortando e emendando. Mas sempre nessa direção assim, ó. Ó. Vendo? Ó, como ele estica. Porque está na 40 grau, tá? Outras pessoas podem não entender o que é 40 grau. Principalmente as iniciantes. Mas é um viés. É enviasado o tecido, tá? Aí eu junto aqui, ó. Desta forma. Deixa eu pegar a minha agulha e linha aqui. Não sei se essa linha vai estar boa, esse tamanho. Eu vou trocar aqui a minha linha. Porque aqui não é para ficar bem franzido. Colocar uma linha maior na minha agulha. Lembrando, meninas, que... Para quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal. Deixa lá o joinha de vocês, que faz toda a diferença. Compartilha os vídeos. Não esquece de ativar o sininho das notificações, para quando eu postar um vídeo, gente, vocês já recebem automaticamente. E se você estiver gostando do conteúdo, deixa o joinha, que o YouTube vai entender que você está gostando e outras pessoas também venham a ter acesso ao conteúdo. Ó, aqui eu vou arredondar aqui, dessa forma, tá? Ó, desta forma, agora aqui, ó, eu vou só alinhavando, tá? Pega aqui na pontinha. Faça aqui o meu primeiro ponto e vou só alinhavando, tá? Não precisa ser pontinho pequeno. Lembrando que tem que juntar aqui os dois tecidos. Meninas, vocês aí que querem adquirir também as peças aqui do ateliê, eu vendo no varejo, no atacado, tá? O WhatsApp aqui do ateliê é o 11 89 52 08 47. Lembrando, meus amores, que eu só não posso atender ligações, tá? Às vezes as meninas falam, mas por que você não pode atender ligações? Eu trabalho sozinha, tá? Eu cuido de casa, eu cuido do trabalho, aqui do artesanato. E a ligação toma muito tempo. Vocês podem estar deixando mensagem, o áudio, que assim que for possível eu atendo vocês, eu respondo vocês. Os comentários de vocês, eu leio todos os comentários, eu deixo lá o meu coraçãozinho de agradecimento. Sou muito grata a todas, tá? Às vezes as meninas procuram, qual é o tecido que você está usando? Gente, eu sempre falo na aula, o tecido que eu estou usando. Hoje eu já falei, vou repetir. Aqui eu estou trabalhando com oxfó. Estou deixando as medidas. Presta atenção na aula. Outra coisa, as suas aulas, suas aulas são muito demoradas. Sim, minhas aulas são demoradas. Por quê? Eu estou ensinando a peça, eu quero que vocês aprendam, tá? Eu não faço corte, eu não dou pausa, eu vou direto na minha aulinha. Gosto de fazer assim, gosto de mostrar o que eu estou fazendo do começo ao fim. E é assim que a gente aprende, tá bom, meus amores? Outra coisa, as meninas procuram muito sugestões de preço. Amores, eu não deixo sugestões de preço. Primeiro, eu estou gravando esse vídeo hoje, eu dou um valor. Daqui a um mês, a pessoa vai assistir o vídeo e vai falar, uá, mas aquele peso, naquele valor. Gente, o valor, você tem que fazer de acordo com a sua cidade. Ó, aqui eu vou arrematar. Minha linha ficou pequena. Eu vou dar um nozinho aqui. Então, varia muito de cidade para cidade. Às vezes você fala assim, ah, é que na minha cidade o pessoal não valoriza o artesanato. Valoriza você primeiro, o seu trabalho. Quando você começar a valorizar o seu trabalho, as pessoas vão valorizar. Porque elas vão querer, não vai? Quem não quer um peso de porta, quem não quer um... Um porta-pano de prato lindo na sua cozinha. Então, elas vão comprar. Então, quem tem que valorizar primeiro o nosso trabalho, somos nós. Ó, fiz aqui o meu alinhavo. Lembrando que não é para puxar o alinhavo, é para ficar assim. Então, esse meu ficou aqui, ó, com o alinhavo. O meu alinhavo... 53 centímetro, tá? Ficou com 53 centímetro. Agora, eu vou reservar ele aqui, para nós vir aqui, para o nosso círculo, para nós fazer o nosso peso. A nossa base aqui, tá? Às vezes, vocês falam assim, Ai, Geni, mas isso aqui a gente já sabe fazer. Por que você já não trouxe pronto? Porque tem muitas meninas que estão chegando agora. Então, não é justo a gente não... Não é justo a gente não ajudar quem está chegando agora, que está sem expectativa. Não sabe nem aonde começar. Então, começa por aqui. Esse círculo, deixa eu ver quanto que ele está medindo. Não é um círculo muito grande, porque esse peso, 37 centímetros, tá? 37 centímetros de diâmetro. Porque esse peso é um pezinho para apartamento, para... Às vezes, tem gente que mora em apartamento e quer um pezinho menor. Até pessoas que moram em casa também, às vezes, gostam de um pezinho menor. Então, você tem que ter pesos grande, pequeno, para agradar o seu cliente na hora que ele chegar aí. Não deixa o seu cliente chegar e sair e você não ter a mercadoria. Não, faça variedade. Faça variedade de cores, tá? Porque o seu cliente quer isso, gente. Chegar na sua loja, na sua casa, ou quando você postar nos seus aplicativos. Ah, você tem vermelho? Tenho. Você tem azul? Tenho. Você tem rosa? Tenho. Então, assim, não deixa de ter várias cores, vários tamanhos, modelinhos diferentes. Eu tenho muitos vídeos de peso de porta aqui no canal e vou trazer bastante, gente. Estou vendo que é uma peça que vocês gostam bastante. Então, vou estar trazendo muito aqui agora para vocês, tá? Se vocês tiverem algumas sugestões aí, de alguma ideia, deixa aí nos comentários para me entrar trazendo para vocês. Eu sei que eu estou até em falta aí com alguns comentários, alguns pedidos de algumas meninas, mas aconteceu muitas coisas, tá, gente? Recentemente, eu perdi minha irmã. Então, assim, eu tenho uns projetos aí para me fazer. Estou esperando aqui as coisas se clarearem mais um pouco na minha cabeça para poder eu estar fazendo, tá bom? Então, essas peças assim, é peças mais fáceis, peças bem rápidas de fazer. Aí eu estou trazendo, mas eu vou trazer as aulas das Cocoricó. Então, o meu pezinho, eu já trago assim. Eu coloquei a areia, né, no saquinho. E eu faço primeiro, eu cubro primeiro com a malha, com qualquer outro tecido, para depois eu colocar aqui no meu tecido principal. Por quê? Eu não gosto de colocar diretamente o saquinho de areia. Mas isso, gente, cada artesã tem a sua mania e essa é a minha, tá bom? Então, eu vou colocar o meu pezinho aqui, tá? Então, é isso, meus amores. Vamos fazer, ajudar aqui as outras que estão iniciando, né? Como eu falo para vocês, às vezes a gente é fácil, mas isso aqui é muito fácil. É fácil para mim, é fácil para você, mas quem está chegando agora tem dificuldade de aprender. Então, vamos ensinar com amor, com paciência. Eu sempre falo isso. E outra coisa, meninas, outra coisa que eu falo sempre. Às vezes, você vê uma aulinha, você quer fazer, ah, eu queria tanto fazer aquele trabalho ali, mas eu não tenho material igual da professora. Gente, usa aí o material que você estiver. Vai usando aí o material que você estiver e vai fazendo o que dá super certo. Não se pega o material da aula, o material que a gente passa, porque às vezes a pessoa tem vontade de fazer e tem outro material. Esse aqui, aqui você pode estar fazendo na chita, você pode estar fazendo, esse aqui é o oxfó, mas você pode estar fazendo com chita, com tricoline também, só que vai sair um pouquinho mais caro, mas dependendo aí da sua cidade, como eu estou falando, né? Que varia muito de cidade para cidade, para você estar vendendo. Mas dá para fazer com o oxfó, dá para fazer com o cetim, dá para fazer com a chita. Eu acredito que com o gururãozinho também dá para fazer. Olha que fofurinha, gente, que ficou. Ficou desse jeito. Agora, vamos fazer, encapar o nosso CD. Para quando a gente for montar isso aqui, é bem rapidinho. Por que eu falo encapar o CD? Meninas, porque eu amo fazer os meus acabamentos com o CD, tá? Mas, se você não tiver o CD, ou a vez você tem o CD e você não quer colocar o CD para não... Você tem outros objetivos com o CD, você pode estar fazendo um círculo de papelão e encapando. Porque, olha o acabamento, gente. Eu amo. Pode fazer um círculo de feltro e colocar? Pode. Pode fazer um círculo de EVA, mas esse acabamento aqui, isso é top, gente. Isso fica a cara da riqueza. Então, eu gosto de fazer com o CD, tá? O círculo que eu cortei aqui para encapar o meu CD, 23 centímetros. Um círculo de 23 centímetros de diâmetro. Todo mundo sabe fazer isso aí, mas tem meninas que não sabem. Quando eu comecei fazendo artesanato, eu não sabia. Eu aprendi em capacidade com a Silvinha Borges, né? A nossa eterna Silvinha. Eu aprendi muitas coisas com a Silvinha, gente. Tá chegando a Mega Artesanal. Eu acredito que essa semana, ou é a semana que vem, gente, eu vou estar lá para ver muitas amiguinhas, muitas professoras maravilhosas. O meu sonho, gente, o meu sonho é um dia estar lá trabalhando com o meu stand lá dentro da Mega Artesanal. Um dia eu chego lá. Vou colocar já o meu CD aqui, porque a minha linha está pequena aqui, né? Está curta e eu não vou. Então, meninas, o meu sonho... Eu tinha um sonho de trabalhar só com o artesanato. Estou realizando o meu sonho. Hoje eu vivo do artesanato. Tenho um sonho de expor o meu trabalho na Mega Artesanal. Então, trabalho para isso, o sonho é esse e tenho certeza que, se for da vontade de Deus, eu vou realizar. O meu sonho de um dia estar lá na Mega Artesanal com a minha stand lá. E eu vou conseguir. Então, eu falo para vocês, quando vocês estiverem... Vocês aí que têm um sonho, não desista dele, não, que vocês vão conseguir. Aqui, ó, encapei o meu CD, deixei aqui um buraquinho. Nesse buraquinho, eu vou colocar o bico da minha pistola. Vou rodando lá dentro, ó, e soltando um pouco de cola aqui. Por quê? Eu preciso que esse tecido, ó... Eu preciso que esse tecido, ele fica presinho aqui, ó, está vendo? Para quando eu colocar a minha peça aqui, ele não ficar solto. Ficar aquele negócio fofo, tá? Então, ó, coloquei aqui. Eu vou colocar aqui a minha cola. Não coloco na bordinha, tá? Coloco bastante cola aqui, gente. Desta forma. Venho aqui com o meu pezinho. Olha o que eu falo do CD, meninas. Olha isso, que amor. Está vendo que acabamento? O acabamento faz toda a diferença nas nossas peças. Agora, o que eu vou fazer? Venho aqui, arrumo aqui todo o meu franzido aqui, ó, na minha flor, tá? Tudo bonitinho. As pétalas todas viradinhas para cima. Olha que fofura. Olha que amor que fica. Esse fuchico, venho aqui, ó. Coloco aqui para me ver. Deu certinho aqui. Esse bordô, gente, está lindo. Eu venho aqui e passo a cola aqui, ó. Não passo a cola na minha flor, tá? E nem passo aqui no meio. Passo aqui a volta aqui, ó. Não passo muita cola também. Passo pouca cola, tá? Coloquei aqui, ó. Venho aqui. Com cuidado. Vou ajeitando aqui, ó. Arrumando aqui a minha flor, tá? Lembrando que aqui no meio eu não passei cola. Eu amo, gente, fazer essas peças rápida, prática e objetiva e vendável, tá? Porque é a minha fonte de renda. E peso de porta vende bastante. Eu sempre falo aí para minhas alunas, sempre falo aí para minhas amiguinhas. Olha que lindo que ficou. Não importa que a linha é branca, porque esse aqui não vai ver nada, tá, gente? Ó, ficou assim. Agora vamos aqui para o nosso miolo da nossa flor. Que é o que vai dar o charme. Como é que eu faço? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Vou passando aos pouquinhos. E vou dobrar isso aqui, ó. Ajeitando o franzido, tá? Mais um pouquinho. Vou colocando aos poucos, gente. Ó, fiz aqui o miolinho, né? Agora o que que eu vou fazer? Presta atenção. Vou arrumando aqui o franzido, tá? Vou arrumando aqui o franzido. Vou passando cola aqui aos poucos. Ó, desse jeito. Passei um pouco. Vou tombando isso aqui, ó. Não vou apertar. E nem... É para deixar bem falgado, gente. Porque isso aqui vai fechar aqui, tá? Bem falgado. Bem certinho. Olha que amor que isso aqui vai ficando. Olha aqui, gente. Olha. Não aperta nada. Porque se vocês apertar, não vai dar o tamanho. Vai sobrar, vai faltar aqui e vai ficar feio, tá? Gente, olha que amor que ficou isso aqui. Olha isso. Ó, tem que ficar bem falgado. Que é para dar certinho aqui, na hora que você encaixar aqui, tá? Então, ficou assim. Agora eu vou passar a cola aqui, tá? Passa a cola aqui no alinhavo da flor, bem com cuidado, para não sujar. Passa a cola aqui no alinhavo da flor, bem com cuidado, 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 bem com cuidado. Sempre apertando aqui no alinhavo da flor, bem com cuidado, bem com cuidado, bem com cuidado, bem com cuidado. Sempre apertando aqui o miolinho meio. Gente, fica um luxo. Cuidado para não sujar a sua peça. Aqui, ó, aperto todinho. Gente, olha isso. Ó, toda limpinha, tá? Não sujou nada, tá vendo? Tudo limpinho, tudo bem certinho. Olha isso, que riqueza que ficou. Em casa, vocês fazem com mais calma ainda aí, tá? Que aqui eu tenho que estar gravando mais rápido, mas já ficou um luxo. Agora eu vim aqui, ó, cortei umas folhinhas de feltro aleatoriamente, gente. Tá? Aleatoriamente. Viu aqui, em cada... Nesse meinho aqui das pétalas, ó. Depois que secar a cola, tira todos os fiozinhos de cola, tá? Viu aqui, ó, põe um tilisco de cola aqui. Viu aqui no meio, aqui entre umas pétalas e outra. E deixo aqui, deixo secar, tá? Tilisco de cola. Deixo secar. Sempre aqui no meinho do encontrinho aqui da pétala, tá? Venho aqui no primeiro que eu já fiz. Boto aqui um tilisquinho de cola de um lado, do outro. E subo essa folhinha aqui, ó. Ó. Só é pra aparecer uma pontinha aqui, tá, gente? Não é pra encher de cola, não. Tá? Olha aqui, amor. Dá pra vocês entenderem? Ó. Coloco um tilisco. Depois eu subo aqui a folhinha pra cima, tá? Sempre aqui no encontro aqui, ó. Entre uma pétala e outra, tá? Então, se eu tenho sete pétalas, vai ser sete folhinhas. Não precisa mais, tá? É só nesse encontro aqui. Isso aqui é só pra dar um charmezinho aqui. Lembrando, meninas, que quem querer, como eu tava falando, quem querer tá adquirindo as peças aqui do ateliê, eu vendo no varejo e no atacado. É só tá chamando aqui no WhatsApp, tá? Vou passar o WhatsApp do ateliê, vou passar mais uma vez, que é o 11... É o 11... Oito, nove, cinco, dois, zero, oito, quatro, sete. Lembrando que eu só não posso, meus amores, atender ligações. Eu tenho muita gente que pega as peças prontas aqui do ateliê pra revendas. Então, eu tenho preço de varejo e preço de atacado, tá? Lembrando que todos, todos os quinze dias, eu tenho promoção aqui na loja, tá? Olha que riqueza que ficou, meus amores. Peça finalizada, com sucesso, com muito amor. Porque o artesanato é isso, como eu falo pra vocês. Olha que examor, olha esse bordô, gente. Olha isso. Esse miolo dessa flor, gente, nesse modelo, fica lindo demais. Muito bonito. Eu amei a fazer isso aqui. Ó. Esse laranja ficou a cara da riqueza. O bordô e o vermelho, gente, olha que riqueza que ficou. Então, meus amores, a aulinha foi essa. Quis passar essa aulinha aqui pra vocês. Prática rápida e objetivo. E quero dizer pra vocês que quem não for inscrita no canal, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho das notificações, tá? Alguma dúvida, algumas sugestões. As sugestões vocês deixam nos comentários. Alguma dúvida, vocês mandam a mensagem aqui no WhatsApp. Pra gente tá conversando, tá bom, meus amores? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aulinha. Foi uma aula prática e objetiva. Mas peso de porta é uma peça vendável. É uma peça que não pode faltar aí no ateliê de vocês. E vocês podem estar vendendo pelos aplicativos. Vocês podem estar colocando uma mesinha na frente da sua casa. Com vários pesos de porta, variedade de cores. Que eu tenho certeza que vocês vão vender rapidinho. Vocês podem apresentar na escola. Manda um pezinho de presente aí pra professora de seu filho. Que através desse, todas as professoras vão ver. Vai gostar e vai procurar. Lembrando que vocês colocam o telefone de vocês. Pode pegar uma cartolina, cortar aí, fazer uma tagzinha bem bonitinha. E colar, tá? Pregar aí nas pecinhas de vocês pra estar divulgando. Tá bom, meus amores? E venha pro mundo do artesanato. Muito obrigada a todas vocês que são inscritas no canal. Aquelas que tá caindo de paraquedas. Cai aqui no ateliê da Brujota. Que eu tô aqui pra receber todas vocês. O coraçãozinho, ó, fica, ó, puçando de alegria. Tá bom, meus amores? Então, a aulinha foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E fica com Deus. E até a nossa próxima aventurinha aí. Da nossas próximas aulas. Assim, se Deus nos permitir. Vamos, primeiramente, confiar em Deus. Que Ele tá no comando de tudo. E o sonho de vocês não enterra o talento e nem o sonho, não, gente. Que todos os nossos sonhos, se nós confiar em Deus, nós realizamos a eles. Pode ter certeza. Não vou falar pra vocês que é fácil. Não. Mas não é impossível. Porque Deus, Ele é dono de todo o universo. E Ele sabe de cada uma das nossas necessidades e do amor que a gente tem. Tá bom? Então, eu confio no meu Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu passo essa certeza pra vocês. Tá bom? A Bíblia fala. Tudo pode naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Deus. Quem nos capacitou? Deus. Quem nos deu a vida? Deus. Então, Ele pode tudo. Então, é só confiar. Tá bom? Beijo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada aí vocês todas. Lúcia, beijo, minha amada, no seu coração. E que Deus venha te abençoar, que você venha prosperar muito. Porque, olha, suas coisas são lindas, maravilhosas. E vem fazer mais essa outra novidade aqui, que é essa flor. Tchau, tchau.